Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos fazer a montagem daquele bolo retangular que a gente fez no último vídeo da massa chifon. Então nós vamos fazer a montagem dele para que no próximo vídeo a gente possa fazer decoração. Então acompanha a gente todo vídeo, passo a passo da montagem. Vamos dar muitas dicas bacanas para vocês, falar dos recheios que a gente está usando. A gente está usando recheios muito especiais aqui na montagem desse bolo. Então espero muito que vocês gostem e que vocês peguem bastante macetes, bastante dicas aqui para montar um bolo retangular, ok? Então a primeira coisa a fazer é preparar a forma onde a gente vai montar o bolo. Então eu estou usando a mesma forma que eu assei o bolo. E no outro vídeo que eu fiz, a montagem, o pessoal perguntou muito a respeito do plástico que eu uso. Então eu resolvi mostrar para vocês. Eu compro o rolo assim do plástico, tá vendo gente? Aí eu vou tirando aqui os plásticos para usar. Então por exemplo, essa forma como ela é maior, eu vou utilizar aqui dois plásticos desse. Então eu tiro os plásticos e utilizo, ok? Então aqui eu vou cortar o plástico em dois lados. Então eu cortei o primeiro e agora o segundo. Depois de cortar nesses dois lados a gente abre, a gente vai ter o plástico aberto. E aí eu coloco aqui em uma parte da minha forma. Encaixo aqui bonitinho. E aí eu faço a mesma coisa com o outro plástico, ok? Então aqui já está a minha forma com o plástico envolvida, com o plástico. E agora a gente vai para o nosso bolo para cortar, para colocar aqui na forma. Então pessoal, esse é o bolo que a gente fez no último vídeo. Ele não está gelado. O ideal para cortar é que realmente ele esteja gelado, tá? Então aqui não é o ideal. Mas aí a gente vai cortar, tá? Então aqui eu já virei essa parte de cima do meu bolo. Aí na hora que tira vai sair essa casquinha, não tem problema. E eu vou cortar com o nivelador, que é esse aqui, olha. Então antes de você utilizar o nivelador, você primeiro mede para ver se está aqui no meio certinho para cortar o seu bolo. E ver se aqui, o mesmo dente que estiver de um lado, você tem que ver se está do outro também, ok? Para não correr o risco de ficar torto. Então aqui eu já comparei, já deu certinho. E agora a gente vai cortar. Se você não tiver o nivelador, você pode cortar com uma faca de serra. Então como fazer com a faca de serra? Você vem, mede aqui o meio, e aí passa a faca assim, somente fazendo a marcação, em todos os quatro lados. Depois que você fez a marcação, está certinho, aí você vem cortando, ok? Então aqui para o nivelador, a gente coloca a mão apoiando, e vai só fazendo um movimento de vai e vem. E arredando ele lá para o final, que ele vai cortando. O finalzinho aqui, dá uma ajudada com a mão para não esfarelar tanto o seu bolo. Agora eu vou pegar essa parte aqui do fundo, e esse fundo vai ficar aqui no fundo de cá. Gente, esses bolos maiores, toma sempre muito cuidado na hora de pegar, porque ele corre o risco de quebrar. Então vai com cuidado, coloca sempre a forma pertinho, para não correr o risco de quebrar, ok? Então já está aqui, e agora eu vou umedecer essa minha massa. E para isso eu tenho aqui uma calda de leite com leite condensado, ok? Então eu venho umedecendo. Fique atento para você molhar todos os cantinhos da sua massa, umedecer tudo, para não ficar nenhuma parte sem umedecer. A quantidade de calda que eu vou usar nesse bolo, eu vou falar com vocês no final, tá? Quanto que eu usei, quanto de recheio eu usei, para vocês terem uma noção do que gastar em um bolo desse tamanho, por exemplo. Lembrando que essa forma é de 40 por 30, e ela tem 6 de altura, né amor? Isso. Então o bolo, a medida dele é 40 por 30. No outro vídeo eu falei que ia falar, e a gente esqueceu, né amor? Exatamente. De falar, mas eu coloquei lá na descrição, tá gente? Quem foi perguntando também nos comentários, eu fui respondendo. Pessoal, então aqui eu gastei quase duas bisnaguinhas para molhar essa parte, tá? Então está umedecida a minha massa, e agora eu venho com o meu recheio. Para rechear essa primeira camada, eu tenho aqui o recheio de brigadeiro. A gente tem a receita dele aqui no canal, né amor? Coloca lá na descrição do vídeo. Isso, esse recheio, gente, ele é muito, muito bom. Fica muito gostoso, e nada enjoativo. Então aqui eu coloquei o recheio de brigadeiro em um saco de confeitar, e aqui na ponta eu tenho o bico 1A da Wilton, que eu sempre uso ele para rechear os bolos. Se você não tiver o bico 1A, é só você cortar o seu saco mais ou menos da largura do dedo indicador, ok? Se não tiver o saco de confeitar, coloque as colheradas mesmo. Mas o saco de confeitar ajuda demais, para que você tenha a mesma quantidade de recheio em todo o seu bolo, e fica niveladinho, fica muito mais fácil trabalhar, ok? Então aqui eu começo a rechear, e aí bolos retangulares é um pouquinho diferente. Gente, eu começo aqui do meio também, então eu venho aqui, olha, fazendo um... Estou tentando fazer um retângulo, para chegar lá. Esse recheio está lindo, gente, vocês não têm noção. Super cremoso. Chega uma hora que a mão dói, a gente dá uma paradinha mesmo, porque o bolo é bem maior. Só lembrando, gente, que eu não estou aqui de touca, de lua, de máscara, porque o bolo não é de encomenda, é para consumo próprio, tá? Aqui, gente, olha, está chegando no finalzinho, tá vendo? Então aqui, olha, por exemplo, nessa parte eu não coloco mais recheio, porque chegou bem no final. Aí eu vou completando o restante aqui, para ficar tudo mais recheado, por igual. Aqui, olha, eu completo aqui. Não deixe chegar tão no final, porque na hora de você colocar o segundo bolo, você acaba dando uma pressionada e o recheio, ele vai se ajeitar. Então aqui, olha, eu não vou chegar até o final. Agora eu venho com a colher e vou dando uma ajeitada aqui, para ficar mais retinho e mais uniforme. Agora eu venho com a segunda parte do meu recheio, que na verdade é a parte de cima. Na hora de a gente cortar, a gente virou a parte ao contrário. Então aqui, essa parte é bem delicadinha, tá? Pega com bastante cuidado. Ó, eu pego com as duas mãos por baixo. E aí pegou essa parte aqui, que a gente está vendo o cortado, é justamente desse jeitinho que vai ficar aqui, ó. Aí só vem e encaixa. Encaixa, ajeita bonitinho aqui seu bolo. E aí você vem agora, umedecendo essa segunda parte. Então aqui nós já umedecemos a segunda camada. E eu vou utilizar esse recheio aqui, que ele está no canal. A gente colocou essa semana passada, né amor? Recheio de dois ingredientes. Gente, é um recheio super econômico, super fácil de fazer, um recheio base. Mas eu estou usando aqui para mostrar para vocês que é super fácil usá-lo, né? Que dá para rechear bolo também com ele. Então é um recheio de dois ingredientes, tá? E é o mesmo processo que eu faço aqui. Tá, descrição do vídeo também. Descrição do vídeo também. Olha, ele fica bem firme. Até mais firme do que o de brigadeiro. E aqui a gente vem fazendo o mesmo processo aqui, tentando desenhar mais ou menos um retângulo. Para ficar mais fácil. Música Agora eu venho novamente com a colher. Para espalhar melhor o recheio, ficar bem niveladinho. Gente, esse bolo fica bem recheado, né amor? Sai ficar balão, gente. Ele fica bem recheado. Os meus bolos são bem recheados. Eu vou até falar depois com vocês a quantidade de recheio que eu utilizo. É importante você saber a quantidade que você utiliza para você saber seu custo, né? Para não ter prejuízo. Esse bolo aqui é um tipo de bolo que não dá para comprar baratinho, não. Não pode colocar bolos em recheio também, porque o cliente não gosta. E isso tem... O bolo tem que ser bem recheado, né gente? Tem que sentir o sabor do bolo, mas tem que sentir o sabor de recheio também. Então aqui finalizamos essa camada de recheio, que é o recheio de dois ingredientes. Agora a gente vai vir novamente com outra parte do bolo, que já é o segundo bolo. Lembra que eu falei que ia fazer dois bolos? Então o primeiro bolo está aqui, agora eu venho com o segundo bolo. Cortamos o nosso segundo bolo. Essa parte aqui de cima agora a gente vai reservar, porque ela vai por último, ela fica em cima do bolo. Então a gente vai pegar agora a parte de baixo, tá? Então essa parte aqui a gente tira e reserva. Pego essa parte aqui, na verdade essa parte é a parte de cima do bolo, né? Vou mostrar para vocês, ó, é a parte de cima. Dá para ver? E aí eu coloco ela aqui, ó, viradinha para cá. E aí se vocês perceberem aqui, já ultrapassou a forma. Mas não tem problema que eu vou ensinar para vocês o jeitinho de ficar legal, tá? Se acontecer isso aqui, gente, olha, é só ajeitar. Dá uma redadinha para o seu bolo ficar bacana, tá? Com muito cuidado. Agora a gente vai repetir o processo de umedecer a massa. Agora para a última camada, recheio de brigadeiro novamente. E esse recheio aqui, gente, eu fiz o recheio de dois ingredientes. E aí depois de pronto, eu coloquei o chocolate em barra e o chocolate em pó 50%. E aí ficou o brigadeiro de chocolate na hora. Olha que maravilha esse recheio. Então aqui eu alisei. Não leve tanto para a borda, porque na hora que a gente ajeitar o bolo, o recheio vai se ajeitar, tá? E agora eu venho com a nossa última parte do bolo. Então eu venho agora com a última parte do bolo. Coloco. E eu vou umedecer minha massa. E aqui nessa última parte, que é a parte de cima, não me desça muito, tá? Então só um pouquinho, porque é a parte mais delicadinha. Porque a gente vai virar essa parte e ficar por baixo. Pessoal, então agora, só para vocês terem noção. Eu gastei aqui cinco receitas de recheio. Duas receitas daquele recheio de dois ingredientes. E três receitas do brigadeiro de chocolate, ok? Porque o recheio de dois ingredientes, ele rende menos. E eu gastei um litro e duzentos ml de leite para umedecer. E aí, aqui eu tirei a tara, que é o valor, o peso da forma. E para vocês terem noção, qual que já é o peso desse bolo sem a decoração. Cinco quilos, setecentos e trinta gramas. Isso. Cinco quilos, setecentos e trinta gramas sem a decoração. Então esse bolo aí vai pesar mais ou menos uns sete quilos, com a decoração um pouquinho mais. E aí quando você vai na internet e olha pelo tamanho dessa forma, se não me engano, está lá de umas cinquenta fatias que rende. Por isso que é importante você conhecer seu trabalho, para você ter noção do quanto vai render. Porque esse aqui, por exemplo, se você for vender por fatia, né? Cinquenta fatias, você vai perder muito dinheiro. Então é importante você saber, isso aqui é um bolo mais alto. Então se for um bolo menor, um bolo mais baixo, consequentemente ele vai render menos, vai pesar menos. Então se, ah não, Rebeca, trabalhar assim é ruim, que o meu cliente vai estranhar. Então você pode fazer com duas camadas de recheio. É porque eu trabalho com bolos mais altos, então foram três camadas de recheio. Mas você pode fazer com duas. Eu já fui ajeitando aqui, nem falei com vocês o que eu fiz. Eu peguei o plástico que estava por fora, estava assim, né? Aí eu fui trazendo ele cá para cima. Olha, você traz o plástico. Então eu peguei dos dois lados primeiro. E depois aqui. Fechei. Então você vai fechar aqui bonitinho. Dá uma ajeitadinha aqui. Depois de fechar, eu venho agora com o plástico aqui por cima. Esse plástico de cima não precisa abrir, tá? Do jeitinho que você pegar lá, você coloca. Terminei de fechar. E agora, para finalizar, eu venho com uma forma e selo aqui, olha. E aí eu guardo ele desse jeito aqui por 12 horas. Desse jeitinho aqui. Então ele está ajeitadinho. Vai ficar aqui por 12 horas para depois a gente decorar, ok? Então essa é a montagem do bolo do tamanho 40 por 30. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei bacana fazer desse jeito com vocês, para vocês verem a questão do custo, do gasto. Não falei valores, porque em cada região você compra ingrediente de um preço. Mas para você ter noção de quanto de ingrediente você vai gastar. E aí, gente, sempre coloca no papel. Estou gastando isso? Quanto está saindo meu custo? Lembrando que o custo não é só de ingrediente. Você gasta água, você gasta luz. Você gasta transporte para comprar seu ingrediente. Você gasta tempo. Você gasta detergente para lavar suas vasilhas. E tem um tanto de gasto que você precisa colocar no papel antes de calcular seu custo. Então é muito importante você pensar em tudo isso. Para depois ver o quanto você realmente gastou para fazer um bolo, ok? Lembrando que na decoração também você gasta tempo para decorar. E gasta corante. E gasta mais um tanto de coisa. Tá joia? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo da montagem do bolo. O próximo vai ser a decoração. A gente faz uma decoração bem linda nesse bolo. E eu espero que vocês estejam aí na expectativa para o próximo capítulo. E nós vamos partir esse bolo também. Não vai o bolo? Vamos. Vamos partir esse bolo. Porque o bolo que a gente faz no canal é bolo de seguidor. Então a gente já partiu o bolo para vocês verem dele por dentro também. Ok? Então eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Se Deus quiser. Se não é esse no canal, se inscreva que você é muito bem-vindo. Muito bem-vinda por aqui. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Né, amor? Isso mesmo. Aqui está muito cheio. O Instagram e o Facebook não dá. A gente quer vocês com a gente lá também. E deixe seu like se você gostou do vídeo. Tá bom? Tchauzinho. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Se Deus quiser. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.